Música De um homem chamado Tera. Tera é um homem que foi pai de Abraão. Se eu falar Abraão aqui, você me perdoa, irmão. Abraão, Abraão. Abraão, Abraão é o mesmo homem. Mas Tera era o pai de Abraão. E a Bíblia diz que Tera tinha três filhos. Abraão, Naor e Arã. E Tera, diz a palavra, que no momento da sua vida ele perde o seu filho, Arã. Você vai ler, querido. Muitos estudiosos vão dizer que Tera, pai de Abraão, fabricava e vendia ídolos pagãos. Ele fazia ídolos de madeira e vendia esses ídolos. E a Bíblia diz, querido, que em determinado momento da sua vida ele perde o seu filho. Eu tenho para mim, querido, graças a Deus eu não tive isso e eu não quero experimentar isso. Mas eu acho que a dor mais dolorosa do homem e de uma mulher é perder o seu filho. Eu acho que deve ser a pior dor do mundo. É um pai e uma mãe perder o seu filho. É natural os filhos enterrarem seus pais, mas não os pais enterrarem seus filhos, né? Mas a Bíblia diz que ele, em determinado momento da sua vida, viu o seu filho falecer, viu o seu filho morrer. E ele enterra o seu filho, ele sepulta o seu filho. Mas a Bíblia diz que em determinado momento da sua vida também ele sai do lugar onde ele estava, de Ur dos Caldeus, para ir até Canaã. Ele sai com um destino prefixado e fala, ó, eu vou sair daqui e vou chegar lá. Só que no meio dessa caminhada ele chega numa cidade, onde o nome da cidade é o mesmo nome do seu filho. A cidade se chama Arã. E a Bíblia diz que Tera morre em Arã. A Bíblia diz, querido, que ele fica naquela cidade, talvez como ele viu que o nome da cidade tinha o mesmo nome do seu filho, ele acaba se apegando àquela cidade, ele acaba se apegando àquele lugar, e ele morre naquele lugar, ele fica naquele lugar. Querido, e a Bíblia, querido, ela é muito interessante porque, eu quero te chamar a atenção, porque ele saiu de um lugar com um pré-destino. Não, eu vou chegar em um determinado lugar. Eu vou chegar aonde eu quero que eu chegue. Presta atenção, irmão, esses dias eu estava em um lugar e eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo. Eu não via essa pessoa, ele foi criado, bem dizer comigo, a gente ia na igreja junto, a gente frequentava a igreja junto. Tem a mesma idade que eu, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele. E aí eu encontrei ele, e ele sempre gostou muito da minha mãe. Eu encontrei ele, a gente conversou, a gente falou sobre as coisas, tudo. Cheguei em casa e falei, mãe, você não sabe quem eu encontrei, eu encontrei fulano. Ela falou, e aí, como que ele está? Falei, mãe, está do mesmo jeito. Não mudou nada, está do mesmo jeito. E aí eu peguei e falei assim, e eu comecei a pensar nisso, falei, nossa, que frase interessante, está do mesmo jeito. Imagina você, querido, se Deus te viesse aqui nessa noite aqui, pegasse você e falasse assim, ei, eu vou pegar você e vou te levar para cinco anos adiante, vou te levar para dez anos adiante, eu vou te levar para três anos, dez anos, não sei. E aí você chegasse lá na frente e falasse, olha para você como é que você está hoje, dez anos depois. E você olhasse para a tua vida dez anos depois e falasse, nossa, eu estou do mesmo jeito. Por um lado é bom, porque a gente, eu gosto, eu tenho meus 32 anos, mas eu ainda estou bem, estou bonitinho, estou com a cara bem arrumadinha. Agora imagina eu chegar, eu quero chegar com meus 50 anos do mesmo jeito, com esse corpo esporte. Quero chegar assim, irmão, quero chegar desse jeito. Imagina eu chegar lá com 50 anos e Deus falar, Adriano, olha como você está. E você chegar lá na frente, você olhar e falar, nossa, mas eu estou do mesmo jeito. Isso é triste, não é, irmão? Por quê? Porque nós deveríamos mudar dia após dia, amém? Nós deveríamos todos os dias enfrentar uma mudança, mas o ser humano é muito resistente a mudanças, irmão. Esse dia eu estava fazendo a barba, irmão, fazendo a barba. Eu adoro fazer barba embaixo do chuveiro, irmão. Eu gosto de fazer barba embaixo do chuveiro, tomando banho, eu faço a minha barba. Irmão, se vocês soubessem como é ruim fazer barba, irmão, é só pela graça, é muito ruim. E eu fazendo a barba, e aí eu peguei e deixei o cavanhaque, eu deixei assim, olha. Falei, amor, chamei a Denise. A Denise foi lá, cruz credo, misericórdia. Falei, amor, vamos deixar o cavanhaque, irmão, mudar um pouco a cara. Ela, não, eu não gosto, é feio. Falei, então está bom. Aí passou mais um pouco, eu cortei o cavanhaque e deixei só o bigode. Aí eu falei, Denise, vem aqui, amor. Aí ela veio, falei, é agora, amor. Nossa, está mais feio ainda. Falei, meu Deus, por quê? O ser humano, ele é resistente a mudanças. Ela está acostumada com a carinha lisinha, irmão, né? Mas aí eu deixei um pouquinho, ela já não se adaptou a mudanças. Mas por quê? Nós somos resistentes a mudanças. Nós somos resistentes a mudar a coisa. Você já percebeu? Você está acostumado a usar um desodorante. Quando você muda, você estranha. Você está acostumado a sentar num lugarzinho na igreja. O dia que você chega e tem alguém no seu lugar, você estranha. Mas, querido, e Tera, a Bíblia diz aqui que Tera, ele saiu de um lugar para chegar em outro. Mas os problemas foram tão grandes na vida dele, as adversidades foram tão grandes na vida dele, que fez com que ele parasse. Fez com que ele desistisse. Fez com que ele morresse na cidade onde o nome era, no mesmo nome do seu filho que havia falecido. Quantos estão entendendo a palavra, amém? E quantos de nós, irmão, começamos a vida, né? Eu lembro quando eu tinha meus 18, 19 anos, a gente começa a vida dizendo que vai conseguir de tudo, que vai chegar lá, que vai isso e que vai aquilo. E o tempo vai passando e nada vai acontecendo. E a gente vai ficando triste, vai ficando chateado. A gente vai vendo que as coisas não são tão fáceis como parecem ser. A gente vai vendo que as coisas não são como são na novela, né, irmão? Novela é uma benção, né, irmão? Você liga a novela, irmão, você vê aquele povo tudo bonito. Você não vê o povo reclamando de conta para pagar. Você não vê o povo trabalhando. Novela o povo não trabalha, né, irmão? É coisa de louco, o povo tem dinheiro. Aí você começa a associar a tua vida com aquilo e você fala, ei, eu quero viver assim. E você vê que a vida não é daquele jeito. E aí as tristezas, os problemas começam a vir, começam a nos afetar. E faz com que nós paramos. Faz com que nós nos acomodamos. E aí o tempo passa. E aí na hora que a gente vê, a gente morreu em Arã. A gente morre no lugar do fracasso. A gente morre no lugar da tristeza. A gente morre no lugar onde fez mal para nós. A gente morre onde um lugar, aquele lugar que traz tristeza. Aquele lugar que traz lamento. Aquele lugar que traz coisa ruim. E a gente acaba ficando por ali, porque aquele lugar nos machucou. Mas querido, a Bíblia diz assim, que no capítulo 12, Deus aparece para Abraão, aleluia. E fala, Abraão, eu tenho uma notícia para você, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque até aqui, Abraão, o lugar que você viveu foi um lugar de descaso. Foi um lugar, Abraão, onde o seu pai viveu dias difíceis. Foi um lugar, Abraão, onde o seu pai viveu dias muito atribulados. Mas a partir de hoje, Abraão, a tua vida vai mudar. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite, irmão? Que talvez, irmão, você está no mesmo lugar que o pai de Abraão estava. Você está num lugar onde você só lembra de coisas ruins. Você está num lugar onde você só lembra de tristeza. Você está num lugar onde você fala, ei, tudo aqui me lembra aquilo. Você fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo. E Deus está te dizendo nessa noite, ei, é tempo de sair deste lugar. Porque eu tenho planos e eu tenho projetos para a tua vida. Querido, ai, irmão, em nome de Jesus, talvez as coisas não podem ter acontecido com teu pai nem com a tua mãe. Mas eu quero te dizer, a história vai mudar através da tua vida. Em nome de Jesus. Talvez, querido, os seus pais podem ter sido macumbeiros, podem ter sido qualquer outra coisa. Mas a história da tua família vai mudar em você. A história da tua casa vai mudar em você. Jovens e adolescentes que estão aí em cima, eu te digo, a história da tua família vai mudar em vocês. A história da tua casa vai mudar em vocês. Vocês não vão ter o mesmo desfecho que Tera teve, mas vocês terão um desfecho melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Deus, ele chega e fala, Abraão, eu quero mudar. Eu quero fazer, Abraão, de você uma grande nação. Ele fala, Abraão, sai da tua terra. Da tua parentela e da casa de teu pai. Deixa eu te dizer, irmão. Deus não chegou para Abraão e tirou Abraão. Deus apenas deu a ordem. Deus deu a diretiva. Deus disse o que ele tinha que fazer. Ele falou, Abraão, sai. Agora, Abraão poderia ter ficado. Abraão, até então, a Bíblia não diz que Abraão tinha ouvido Deus falar com ele. Até então, a Bíblia não diz que Abraão conhecia Deus. Lembra que eu disse que o pai de Abraão vendia ídolos pagãos? Abraão talvez conhecia alguma coisa de pagão. Mas Abraão não tinha ainda, até aqui, tido um relacionamento real com Deus. Mas Abraão teve percepção. Para ouvir aquela diretiva. Ei, irmão, é tempo de mudar em nome de Jesus. Deus não quer mais que você fique neste lugar, irmão. Deus não quer mais que você fique neste lugar de tristeza. Deus não quer mais que você fique remoendo coisas do passado. Deus não quer mais que você fique remoendo aquilo, querido, que tem a gente feito chorar. Deus está te dizendo, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Quando ele fala, sai da tua terra, irmão, você tem que entender uma coisa. O judeu, ele é muito apegado à terra. O judeu, ele é muito apegado ao lugar que ele está. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, ele está dizendo, Abraão, se desapega. Olha ele, X. Ele fala, Abraão, desapega. Ele está falando, Abraão, desapega da terra porque eu tenho algo melhor para você. Amém? Sabe o que Deus está te dizendo, irmão, Ei? É tempo de desapegar em nome de Jesus. Porque aquilo que Ele tem para você é melhor do que o que você tem hoje. Aí, irmão, ele fala assim, ó. E da tua parentela. Parentela aponta para vínculos. Aponta para amizades. A minha esposa, quando ela se converteu, minha esposa bebia demais, irmão. Minha esposa bebia muito. Aceitou a Jesus como o Senhor da vida dela. Eu lembro que ela falava assim, ela falava. Ela teve que trocar as amizades que ela tinha. Porque se ela convivesse com as mesmas amizades, certamente ela ia continuar bebendo. Sabe o que Deus está dizendo? Existem vínculos que precisam ser cortados, quebrados. Meu pai, quando parou de beber, meu pai é do mundo, irmão. Meu pai é do mundo assim, né? Meu pai é um homem bom demais, irmão. Mas ele não aceitou a Jesus ainda. Mas meu pai, quando ele parou de beber, ele falava que ele passava na frente do bar assim, dava a boca dele e coçava. Por quê? Porque enquanto vínculos não forem quebrados, aquilo vai continuar acontecendo. A pessoa só anda com alguém fofoqueiro, irmão. Meu irmão, você já ouviu aquela frase? Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Às vezes, às vezes é verdade. Às vezes dá certo isso. Irmão, existem vínculos que têm que ser cortados. Existem vínculos que têm que ser quebrados. Existem amizades que precisam ser deixadas para trás. Às vezes é preciso trocar o número do celular, irmão. Às vezes tem que trocar o número. Por quê? Porque é tanta gente que você, às vezes, acaba se envolvendo. E aquilo vai criando um vínculo, vai criando um vínculo, vai criando um vínculo. Na hora que você está emaranhado naquilo e não consegue sair. E olha o que a gente quer, irmão. Esse mês a gente está falando sobre mudança. A gente quer que Deus venha e muda tudo. Mas Deus está dizendo, Abraão, eu quero mudar a tua história, Abraão. Mas para isso, você também tem que mudar. Como é que Deus vai mudar alguma coisa na minha e na tua vida, se nós continuarmos do mesmo jeito? Primeiro Deus fala para Abraão se desapegar. Depois Deus diz para Abraão, Abraão, é momento de quebrar vínculos. Se existem vínculos que estão te fazendo mal, quebra esse vínculo, irmão. Existem pessoas que são só chupim, né? Que só quer aquilo que você tem para oferecer. Ai, mas enquanto você tem dinheiro, você tem muito amigo, irmão. Quando falta um pouquinho, todo mundo some. Entendeu? Então, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte. Se você quer viver uma nova história com Ele. Quando você quer viver uma nova história com Deus aqui, amém? Se você quer viver uma nova história com Deus aqui, é tempo de quebrar vínculos em nome de Jesus. Comece a andar com o homem e uma mulher de Deus. A Denise, quando se converteu... Podia pregar aqui, né, amor? Eu tenho que ficar falando quando você se converteu. Você podia me falar aqui. Quando ela se converteu, a tia dela falava assim para ela. Denise, fica perto de alguém que ora. Fica perto de alguém que dá aleluia e glória a Deus alto dentro da igreja. A Denise já juntou nos velhos lá, irmão. A Denise ficou perto dos velhos. Os velhos davam aleluia e glória a Deus alto. A Denise estava lá no meio. Ia para o monte, irmão, a Denise. Meu irmão, que bonito. História de amor. Coloca uma musiquinha. Quando eu queria namorar a Denise, irmão, eu estava de zóia nela. Eu fui para o monte. Elas iam no monte de segunda-feira. Falei, gente, mas de segunda-feira no monte é prova, hein? Eles iam para o monte de segunda-feira. Falei, ah, Denise, vai, vai. Não vou começar a ir. Comecei a ir para o monte de segunda-feira, irmão. Comecei a orar de segunda-feira no monte. Comecei a ir para o monte. E hoje a gente está aí, para a honra e glória de Jesus. Mas a mudança precisa acontecer. As coisas precisam acontecer, irmão. Vínculos têm que ser quebrados. Comece a andar com pessoas que dão glória a Deus. Comece a andar com pessoas que dão aleluia. Comece a andar com pessoas que glorifiquem o nome de Jesus. Comece a andar com pessoas que oram. Comece a andar com pessoas que falam coisas boas. Comece a andar com pessoas, irmão, que te ajudam a chegar num lugar melhor. Em nome de Jesus. Da casa de teu pai. Para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E eu vou te abençoar. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui que está o problema, irmão. E partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi ló com ele. Irmão, a ordem foi para quem, irmão? Tem coisas que são... Irmão, tem experiências com Deus que são pessoais. Tem coisas que Deus só vai fazer na tua vida. Tem coisas que Deus vai fazer aqui com todo mundo junto. Por exemplo, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, o batismo com o Espírito Santo, foi para todos que estavam reunidos naquele lugar. Mas Deus disse uma palavra para Pedro. Pedro, só para Pedro. Tu és pedra, Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Existem experiências que são pessoais. Existem experiências que são no coletivo. Deus, Ele disse a ordem para Abraão. Abraão, sai Abraão. Sabe aquele povo que você convida para ir em uma festa? Fala assim, viu? Eu vou na festa. Mas eu posso levar a minha prima? Sabe aquele povo que você convida para ir em um lugar? Você fala assim, viu? Eu vou, eu vou. Mas eu posso levar a minha mãe? Você convidou quem, irmão? Você convidou fulano, pai. Aí o fulano já quer levar a família inteira atrás. É mais ou menos isso. Deus disse, Abraão, eu tenho um convite para você, Abraão. Abraão, eu quero te convidar para viver uma coisa boa comigo, Abraão. Abraão, eu quero te convidar para viver uma história nova comigo. Abraão, me leva lá atrás, irmão. A experiência era para o cara Abraão. Tanto é que depois eles se desentendem. Há um desentendimento entre os seus pastores. E aí cada um vai para um lado. Porque a ordem era para Abraão. A ordem era, Abraão, eu quero fazer de ti uma grande nação. Bendita serão todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. O que isso quer dizer, irmão? 75 anos, irmão. Eu não sei se eu chego. 75 anos, para muitos, já está caminhando para o final, né? Para muitos, quando chega nos 75 anos, já está guardando a carreira. Mas aqui para Deus não, irmão. Deus não está preocupado com a idade que você tem. Deus não está preocupado, irmão. Ah, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 80, eu tenho 85, eu tenho 70. Deus não está preocupado com a idade que você tem. Se Deus tem um plano para realizar na tua vida, independente da tua idade, vai se cumprir e vai se realizar em nome de Jesus. Irmão, e Deus é sempre na contramão do negócio, irmão. Deus, Ele é sempre na contramão. 75, para muitos, é o tempo de se aposentar. Deus está dizendo, ei, é agora que vai começar. Aleluia! Irmão, sabe o que Deus está dizendo? Para muitos aqui, talvez já está pensando na aposentadoria. Já está pensando em parar. Já está pensando, ah, mas para mim já deu, para mim já está bom. Sabe o que Deus está dizendo, irmão, ei? É agora que nós vamos iniciar uma caminhada junto. É agora que nós vamos iniciar essa jornada junto. E você vai viver aquilo que você ainda não viveu. Ah, irmão, que bonito, irmão. E a Bíblia diz que eles saíram. E Abraão levou sua mulher. E toda sua fazenda. E aquilo que ele havia adquirido. E almas lhe acrescentaram em Arã e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Presta atenção, irmão. Abraão saiu sem saber para onde ia, a palavra de Deus diz. Mas ele teve fé para sair. Irmão, presta atenção. Existem mudanças que a gente tem que fazer, mesmo sem saber qual é o resultado que vai gerar. Existem mudanças que a gente tem que fazer, mesmo sem saber qual é o resultado que aquilo vai gerar. Mas a mudança é necessária. Presta atenção, irmão. O sofá da sua casa, ele disse, está aqui o sofá da sua casa. A televisão está ali. Se você trocar o sofá da sua casa para cá, você vai enxergar a televisão de um jeito diferente do que você enxergava ali. Você vai enxergar de lado. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas você vai enxergar de lado. Aqui você enxergava de frente, agora você enxerga de lado. O que eu aprendo, irmão? Que toda mudança, irmão, traz uma nova visão da vida. Toda mudança, irmão, traz uma nova visão em relação à vida. A única coisa que Abraão estava vendo lá na casa dele, irmão, era a tristeza. A única coisa que Abraão estava vendo na casa dele, irmão, eram dias difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Domingo a gente estava lá no assentamento, né? E eu disse algo lá. E eu quero dizer aqui novamente. No finalzinho do ano passado, lá para novembro, para outubro do ano passado, eu disse assim para Denise. Denise, eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero chegar na igreja, sentar no último banco, assistir o culto, dar a aleluia, dar a glória a Deus, acabar o culto, ir embora para a minha casa e ser feliz. Falei, Denise, eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero ir para a igreja, assistir o culto, dar a glória a Deus, dar a aleluia, dar o dízimo, dar a oferta, acabar o culto, dar um sorriso para o irmão da direita, o irmão da esquerda, ir embora para a minha casa e ser feliz. Falei, é isso que eu quero, Denise. É isso que eu quero. Isso em outubro do ano passado. Outubro, novembro do ano passado. Acho que foi outubro. E a gente começou, irmão. Comecei a viver meu projeto. Comecei a ir para a igreja. Fui em uma igreja, irmão. Devia ter umas 600 pessoas na igreja. Sentei no último banco, irmão. No último banco. Lá atrás, sentei. Foi o glória. Aqui ninguém vai me achar. O pastor pegou o microfone. Ô, paz do Senhor, Adriano. Obrigado pela sua visita. Deus te abençoe. Falei, amém. Tudo certo. E eu vivendo aquele meu projeto. Vivendo aquele meu projeto. Só que todas as vezes que eu vinha na igreja, irmão. É igual o Jeremias disse, né? Quando eu não quero mais, eu não queria mais falar. Eu não queria mais fazer. Mas aquilo começava a arder dentro de mim de novo. Aquilo começava a arder dentro de mim de novo. Aquilo começava a arder de mim de novo. Eu falei, não. Eu preciso mudar. Aí Deus me deu o privilégio, irmão. De poder congregar aqui com você. Aí eu estava num lugar onde eu já tinha vários amigos. Tenho vários amigos. Tenho vários. Conheço muita gente legal. Mas Deus nos trouxe para cá. E eu não sei até quando a gente vai ficar aqui. Mas o tempo que eu ficar aqui, querido. E esse tempo de mudança tem sido muito importante para nós. Porque esse tempo de mudança, nós estamos experimentando coisas que nós ainda não havíamos experimentado. Estamos vivendo coisas que nós não ainda tínhamos vivido. Estou conhecendo pessoas que eu ainda não tinha conhecido. Estou tendo novas amizades, novos conhecidos. Podem me convidar para um churrasco que eu vou. Estamos aí, né? Estamos nos adaptando. Mas toda essa mudança, até hoje, ela é um período de adaptação. Porque todos os dias você tem que se adaptar à mudança. Você está acostumado de um jeito. Você está acostumado de uma forma. E por mais simples que pareça essa mudança. Aquilo vai gerando em você um transtorno. Vai gerando um medo. Vai gerando alguma coisa. Mas eu te digo o seguinte, irmão. Que mesmo eu querendo parar, Deus me disse. Adriano, eu tenho uma nova história para a tua vida. E para a honra e glória do nome de Jesus, irmão. Eu não estou sentado lá no fundo. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Isso quer dizer que Deus mudou a minha história. Deus tem mudado a minha história. E Ele tem algo novo para mim e para você. Em nome de Jesus. Mas para isso, querido. Essas coisas a gente tem que abrir mão. E como é difícil abrir mão, irmão. Como é difícil abrir mão. Como é difícil quebrar alguns vínculos. Tudo isso é preciso. Para que possamos viver uma mudança em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, amém? E a Bíblia diz, irmão. Abraão, no capítulo 15. Deus o levou para fora e disse. Abraão, conte as estrelas do céu, Abraão. Vê se você pode contar. Abraão, pega a areia aí. Vê se você consegue contar essa areia. Não, Senhor. Não dá para contar. Fala, Abraão. Assim será a sua descendência. Um homem de 75 anos de idade. Que já podia ter uma vida acomodada. Que podia viver da sua aposentadoria. Teve o desejo de recomeçar. Deus te trouxe aqui para te dizer, querido. Que é tempo de recomeçar em nome de Jesus. E essa mudança, irmão. Essa mudança que você vai fazer. Não é Deus que vai mudar, não. É você que tem que mudar. Tem que mudar teu pensamento. Tem que mudar suas atitudes. Eu disse, eu digo. Eu digo. Eu sempre digo para algumas pessoas. Ai, Adriana. Mas era tão bom aquele tempo. Era. Mas como você disse. Foi um tempo. Quem viveu, viveu, irmão. Quem não viveu, não vive mais. Aquele tempo foi um tempo interessante. Hoje, eu estou vivendo um novo tempo para com Deus. Amém? Hoje eu estou vivendo uma nova etapa. Um novo momento. Talvez você viveu um momento muito importante na tua vida. Mas já passou, irmão. Você já viveu. Isso já foi. O que Deus tem hoje para você é melhor em nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, irmão. Creia nessa palavra. E ele disse, Abraão. Deus o levou para fora. Conta, Abraão. Você pode contar? Não, eu não posso. Assim será a sua descendência, Abraão. Quando tudo estiver para terminar, irmão. Creia numa coisa. É aí que Deus está chegando com providência em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero orar pela tua vida. Amém? Irmão. Nós estamos aqui nesses dias falando sobre mudanças. Nós estamos aqui falando. Irmão, eu queria tanto. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim aqui. Eu adoraria ter uma varinha mágica. Meu sonho. Ela ter uma varinha mágica. A igreja já está lotada, irmão. Não sei se isso fosse verdade. Eu chegasse aqui e falasse assim, irmão. Deus vai mudar a tua vida agora. Você ia chegar na tua casa. Sua conta bancária ia estar daquele jeito assim. Eu sou rindo para você. Você ia chegar na tua casa. Ah, irmão. Ia ter um banquete lá já te esperando. Sua esposa não ia nem precisar fazer comida. Eu adoraria, irmão, ter uma varinha mágica que fizesse mudar a tua vida. Mas eu não tenho, irmão. A única coisa que eu tenho, sabe o que é? É a minha boca. A Bíblia diz assim, Abraão. Os que te abençoarem, Abraão, serão abençoados. Mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sabe o que pode mudar a história da tua casa? Aquilo que você fala. Por isso, irmão. Profetize coisas boas sobre a tua família. Profetize coisas boas sobre os seus filhos. Profetize coisas boas sobre a tua família. Sobre a tua casa. Ai, mas a minha casa é tão pobrezinha, irmão. Foi a que Deus te deu. E dê graças a Deus por ela. Ai, mas a minha casa é tão pequenininha, irmão. Foi o que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus por aquilo que Deus me deu. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu, irmão. A sua casa tem que ser um lugar onde você entra. E você não quer sair de lá nunca mais. Eu chego na minha casa, irmão. Eu não quero sair de lá nunca mais, irmão. Eu chego lá, eu quero ficar aqui. A nossa casa e a igreja tem que ser um pedacinho do céu. É por isso que Davi disse, né, Senhor? Ai, Senhor. Me faça morar neste lugar. Eu quero morar neste lugar. Davi tinha um desejo tão grande de estar no templo. De estar na casa do Senhor. Porque ele fala, Senhor, o meu desejo é estar na tua casa. Por isso, querido, nós vamos orar nesta noite. Eu não sei o que você quer que mude na tua vida. Eu sei o que eu quero mudar na minha, irmão. Existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Existem coisas na minha casa que precisam ser mudadas. A palavra foi ministrada. Você tem que fazer coisas para que coisas venham a mudar. Eu quero te incentivar a orar nesta noite. O que é que precisa mudar? Meu casamento precisa mudar. As minhas finanças precisam mudar. A minha vida, a minha história precisa mudar. Irmão, eu não sei o que precisa mudar. Mas você tem algo mais valioso do que uma varinha mágica. A tua boca. E você vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém.